Olá carinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha mãe, sou a minha areia, já vou mostrar para vocês. Se inscreve no canal, deixem um like aqui em baixo e bora para o vídeo. Lá lá lá! Nesta Páscoa vamos propor um desafio. Com a Spicwell, os papás e os filhos vão se rir um bocadinho. E com as Laluquides, é claro. Então eu vou dizer à Laura uma frase em inglês e ela vai dizer aquilo que ela acha que eu disse. Então eu vou dizer a frase. My nose is big. O que é que eu disse? O que é que achas que eu disse? Meleca. Que eu tenho meleca no nariz? Sim. Estou a ver? Estou a ver? Agora eu vou dizer outra coisa. Deixe-me repetir para ver se eu sei. I'm very happy. O que é que eu disse? O que é que achas que eu disse? O meu coração bate até a lua. Maravilhoso! Eu estou muito feliz. Minhas olhos são lindas. Ah, estás a ver tudo? Eu estou a ver tudo. Estou a ver tudo. Estou a ver, amigos, como é que os nossos filhos precisam muito de uma aula de inglês assim de pequeninos. Vão aprender algumas coisas básicas. Beijinhos e boa Páscoa a todos. You are beautiful. Mãe, tu tens que apontar. You are beautiful. Estou linda. Uau! Acertaste! Boa! Obrigada. Bravo, bravo, bravo. Tchau!